Hoje eu te convido a orar comigo a oração do amanhecer. Vamos rezar juntos esta linda oração? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências, quero vê-los como tu mesmo os vê. E assim não ver senão um bem em cada um. Guarda meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. Amém.